A Unicesumar participou de mais uma edição do Dia da Responsabilidade Social. Diariamente, a instituição tem atendido a população em seus inúmeros projetos, mas hoje foi um dia especial. Centenas de pessoas foram atendidas neste mutirão de solidariedade. Na clínica de fisioterapia, encontramos pacientes que participam do projeto nas doenças crônico-degenerativas, promoção, prevenção e tratamento fisioterapêutico, com o objetivo de também promover uma melhora na qualidade de vida. O projeto existe desde 2009 e atendeu aproximadamente 1.200 pessoas que já se beneficiaram com o atendimento na piscina terapêutica. Atualmente, existe uma média de 120 pessoas em atendimento, entre adultos, idosos e crianças. Já o PROENDO é um projeto que existe há três anos. Foram, ao longo desse tempo, mais de 800 pessoas atendidas na área de edondontia. O atendimento é realizado pelos alunos do último ano do curso de Odontologia da Unicesumar, que é desenvolvido na rede pública de saúde do município de Marialva, a 17 quilômetros de Maringá. São atendidas, em média, 35 pessoas por mês. A Clínica de Fonoaudiologia realiza atendimentos à população no segmento de saúde auditiva em alta complexidade, diagnosticando e orientando pacientes. Desde 2011, a Unicesumar recebe em seu campus visitantes que querem conhecer a história de Maringá. E é no museu que foi construído com o objetivo de conservar a memória histórica da cidade e seu desenvolvimento que os visitantes encontram fotos, peças antigas e cenários tridimensionais e virtuais. Um projeto que resultou na união do moderno com o antigo. Há sete anos, o curso de Educação Física está à frente do projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade, atendendo, neste período, cerca de 400 pessoas. Hoje encontramos esse grupo de 36 pessoas que participam e se divertem em busca da melhor saúde e qualidade de vida. A comunidade mais carente tem no núcleo de prática jurídica assistência judiciária gratuita nas áreas cível e criminal. Aqui a inclusão social é tratada com responsabilidade, respeito, dedicação, ética e profissionalismo. O núcleo de prática jurídica é um meio eficaz para melhorar o bem-estar social da comunidade como um todo. O núcleo de prática jurídica é um meio eficaz para melhorar o bem-estar social da comunidade como um todo.